Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos Fala minha galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo galera aqui pelo canal Som do Pará E hoje os bastidores é Rubi, a nave do som galera, que se apresenta hoje aqui em Castanhal O parque de exposição hoje aí, e claro que sim, vai ser top demais Jairo do canal Som do Pará, como sempre nos melhores eventos E esse vídeo vai pra galera lá de Ananideua, galera de Ananideua, tamo junto, é nóis, é nóis Então galera, bora pros bastidores aí, ó Galera tá montando a nave aí galera, como vocês podem ver aí, ó Parque de exposição Vou mostrar um pouco pra galera aqui, mas aqui tá também um parque de exposição Esse evento muito top, Expo Park aqui de Castanhal, galera Tamo junto, Rubizão aí, tá na área É nóis, bora pros bastidores família Olha aí família, Rubi, a nave do som De volta na cidade modelo, Castanhal, Pará E hoje galera, Expo Park aqui em Castanhal, ó Como vocês podem ver, tá rolando já Ontem tinha Zé Vaqueira aqui galera, muita gente, casa cheia E hoje tem o nosso Rubi galera, completão pra galera Portaria liberada Aí meu parceiro Gradiente, é nóis Aí galera, portão liberado A semana toda pra galera aí, Expo Park E hoje tem a nave do som galera Top mano Cenário aí Muito bonito Mostrar pra galera o gerador Mostrar, vou mostrar também umas coisas aí da Expo Park também galera, beleza? E aí mano? Olha aí a galera aí É os bastidores Rolando pra galera Cenário top mano Rubizão Estrutura aí mano Olha aí ó Toda a produção Do Rubi Ainda vamos fazer cenário aqui pro lado galera Mostrar aqui o gerador pra vocês Rubizão aí, tá o Gelador do lendário ali né Tem esse outro novo aqui galera Esse outro novo aí, zerado mano Aí família Olha aí galera Toda a produção ali ó No vapor Meu parceiro Fabrício Moleque aí Manda bem Aí família Aí galera Galera aí toda Parte da nave aí família Como vocês podem ver né Nave lá dentro lá ó É os bastidores do Rubi Os case aí ó Toda a produção mano Parte do hidráulico aí né Onde gira a nave E aí os bastidores pra galera Aí família Aí família A lume aí tudo novo mano A parte do Da nave Da nave né galera Rubi Espofaque Castanhal Hoje vai ser top mano É A parte de eu vir hoje aqui mano É Curte aí o Rubizão Manhã é feriadozão aí 7 de setembro Vídeozão Vídeozão aqui vai pra galera De Ananideua Galera de Ananideua Galera de Ananideua Aí família Aqui é a parte dos brinquedos né Parte dos brinquedos Mostrar mais pra vocês aí galera Galera tá chegando Muito bonito aqui galera tá Olha aí família E o Rubizão tá pra ali galera É os bastidores Rubi Espofaque Tamo junto É nóis Mostrar um pouco É a nossa cultura né família Espofaque também aí Se eu não me engano é 55 55 anos aí Tradição Espofaque aqui em Castanhal Mostrar um pouco pra galera aí Dos brinquedos O que é que tem aí Tá cedo ainda É 6 e meia Galera tá chegando Gostar aí a É a roda gigante aí Tem esse negócio aí Que eu não sei o nome mano Mostrar pra vocês aí galera Aí família Parte dos brinquedos aí ó Mano pensa num Num cara que tem Tem medo de andar De negócio de altura Mano é eu É doido é Vou mostrar aqui É esse negócio Que vai lá pra cima Então é doido Eu não vou não É É só de falar Já fica com medo já É isso galera É um pouco aí Mostrando um pouco aí Dos brinquedos aí Ah Espofaque Olha aí Não sei nem como é o nome Desse negócio aqui O carro ali O carro bate bate Eu sei Nesse aí eu tenho Que parar de andar Agora aqui Dali ó Nesse aí que é É um carrossel Tô fora Então é isso família Tem aqueles Os martelos ali né Os bastidores Vai ficar um pouco Grande aí Mas não tem dessa não Mano né Os bastidores Rolando com a família Do canal Se tiver algum inscrito Aqui de castanhal Que já veio aqui Na Espofaque Já comenta Deixa aquele like Tem um brinquedo Aqui rodando aí Galera ó Muito top mano Tem vários brinquedos Mano aqui ó Então é isso galera Mostrando um pouco aí Da nossa cultura Espofaque Aí os brinquedos Tem várias coisas aqui galera Muitas coisas mesmo Pra mostrar aí Só que o O partidor vai ficar Muito grande Vou voltar lá Pro Rubi de novo Beleza família Bora ver lá A montagem do Rubi A nave do som Aparelhagem muito bonita É nóis Bora pro Rubi Olha aí família Voltando aqui pro Rubi A nave do som Como vocês podem ver aí ó Galera na montagem A nave do som galera Show de bola mano Hoje vai ser pressão mano Aqui Galera na parte da Montagem aí da nave Como vocês podem ver Show de bola mano Show de bola mano Aqui pela parte do lado Aqui ó Galera tá montando aí Então eu creio que seja Pros dois lados aí Essa parte dessa estrutura Aqui galera E a nave A nave Olha aí Olha aí galera A parte da estrutura aí Do cenário Vai pegar na parte do lado Aqui né Como vocês podem ver aí Essa parte aí Bom cheio de telão O som do palco Tá passando o som Pra ali ó Passando o som E a galera Tá montando também A nave ali Família É os partidores Completos pra galera Esse pofarque Castanhar Hoje hein Começou desde domingo Se eu não me engano E a galera Tá na parte da nave Ali família Mostrar pra vocês Logo como é que tá Ali de perto Mais ou menos Como é que tá aí Pra vocês verem Aí família Galera na parte da A nave né Essa nave tá muito bonita O parceiro Valdeci Projeta Que projetou Aí galera Show de bola né A foto da parte de cima Ali Jairo do canal Som do Pará Sempre nos melhores eventos Sempre nos melhores eventos Estrutura top Libana Esse foi o vídeo galera Os partidores do Rupi A nave do som Aqui em Castanhar O parque de exposição Claro que sim Vai explodir tudo Rupizão Já sendo quase finalizado Se você gostou Deixa aquele like Comenta Compartilha É nóis E até o próximo partidor E família Esse foi pra galera De Ananideua É nóis rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Falou E vai contar 5, 4, 3, 2, 1 Está autorizado Espoja Jairo do canal Som do Pará Sempre nos melhores eventos E vai contar Tchau 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 Tchau